Bom, doutor Ivalda, uma coisa pior do que a gente imaginava, né? Que tipo de sanção, que tipo de pena pode sofrer esse dono desse restaurante aí, se há a possibilidade desse restaurante? Porque até agora eu não ouvi falar que o restaurante está fechado, tá? E que pena pode sofrer esse cara aí? Bom, nós levantamos o proprietário, né? Aquele, pelo menos, que está no contrato, né? Junto a Juscesp, o Severino e o Sebastião. Pode parecer estranho, né? O nome dos donos de um restaurante japonês, mas é o Severino e o Sebastião. Que o Sebastião não aparecia muito lá, tá? Ninguém tem muito... nunca o viram. O Severino é que fazia mais o contato, gerenciamento também ali, as contratações. E que ontem estaria no SEASA. Essa também foi a informação. Como ontem foi um flagrante, a gerente, então, fica responsável presa. Ele não estava lá, né? Ela é sócia também, ela se dizia sócia para os funcionários, mas ela não consta no contrato social. De qualquer forma, então, agora nós vamos ouvir os proprietários. E também verificar se eles têm aí outros restaurantes, porque ele consta aqui para a gente que eles são do ramo de restaurantes de comida típica japonesa, tá bom? E eu queria aproveitar só para fazer uma correção e para não prejudicar ainda mais os funcionários vítimas. Nós recebemos primeiro a denúncia anônima, tá? E quando nós fomos checar e verificamos, aí os funcionários resolvem falar. Não foi denúncia de funcionários, né? Quando eu disse ontem que... Para ficar bem claro que não foi denúncia de funcionários. Não, deixar claro, porque eu sei que eles podem... E se tiver consequência, já deixar claro para eles aqui também que eles não podem ser coagidos, hein? Isso é crime, coação no curso do processo. Então, eles podem ser vítimas... Então, eles não podem se intimidar, tá bom? É bom ouvir o recado da doutora Ivaldo, hein? Tem que procurar a gente... Vocês não vão tentar coagir e funcionar e que o couro vai comer. Se tiver qualquer tipo de... Agrava a pena. Qualquer tipo de intimidação... Qualquer tipo de intimidação tem que nos procurar. Então, houve uma denúncia anônima. O Ministério Público do Trabalho já está sabendo para tomar as providências necessárias aí agora. Para fechamento, pelo menos. Ou tem que regularizar, deixar dentro do que a legislação pede, né? Da Vigilância Sanitária Saúde Pública. Ou então ele fica fechado temporariamente. Os proprietários serão ouvidos. Mas eu não consigo imaginar... Bom, a defesa deles. Mas o que eles vão alegar, né? Qual é a... Que defesa tem para o que nós vimos aí? É isso. Doutor Ivalda, mais uma vez, muito obrigado. Já começa arrebentando na sua nova função. E a gente só pode esperar mesmo que a senhora faça essa função de uma maneira brilhante, como sempre foi uma delegada brilhante, que prenda logo aqueles bandidos que mataram o sujeito na frente do filho. E vamos esperar o que dá a escasa do restaurante, deixando bem claro. Se vocês coagirem os coitados dos trabalhadores numa condição pior do que vocês já faziam, botando os caras em sala com mofo, quarto com mofo, insalubridade e tudo mais, vocês vão pagar isso. Então, deixem os caras em paz. Doutor Ivalda, muito obrigado, bom trabalho, um abraço grande e parabéns pelo começo aí do DHPP.